Xerife, por favor, confie em mim. Olha, isso é inútil. Michael jamais responderá a qualquer espécie de negociação. Tira esse cara daqui. Por favor, eu posso tirá-lo de lá. Eu posso tirá-lo de lá. Eu preciso fazer isso. Tira esse maldito! Por favor, deixe-me falar com ele. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou embora. Atenção, todos os caras de promoção. Atenção, todos os caras de promoção. Vá embora! Xerife, eu te devo... Eu te devo essa... Que droga! Abaixem as armas! Abaixem as armas! Vai, Lúbis! Mas como? Ela precisa ver comigo. Vem. Eu não posso! Ele está me segurando! O quê? Preste atenção, Lori. Não tem ninguém segurando você. Me deixe aí! Me solta! Me escute, Lori. Me solta! Pare! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Pare! Pare! Está tudo na sua cabeça! Está tudo na sua cabeça! Estamos prontos. Pare! Está na hora, Mike. Pare! De ir para casa. Pare! Pare! Me solta! Forgotten heaven. Die! No! O que é isso? 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 O que é isso?